Olá pessoal, galera do Youtube, chefe Fabiano com mais um vídeo e olha aqui ó, olha o tamanho desse peixe lua Esse peixe aqui galera, é um peixe que o pessoal usa bastante para sushi, eu nunca tinha usado, uns amigos meus que usam Falaram assim, meu usa que é muito bom, vale muito a pena, e eu achei do Ciasa um peixe bem fresco, esse peixe aqui lua E comprei para fazer aqui, para vocês verem, olha que coisa linda, a boca dele tem só uma serrinha, não tem dente É um peixe que deve ser um peixe muito tranquilo, não é predador, olha que coisa linda Essas manchas dele aqui ó, tem um outro peixe lua que é prateado grandão, esse aqui é diferente Esse aqui ó, tem as escaminhas aqui ó, olha como é que é a escama dele ó, escama rosinha né E está muito top esse peixe, fresco demais, vamos abrir aqui esse peixe Destaque né, é aqui ó, vou medir aqui o tamanho dele, para vocês verem, é um peixe de 23 quilos E dá um metro certinho de tamanho, ó, um metro de tamanho certinho aqui ó Da cabeça para cada um metro, certo? Largura, largura dele aqui dá 70 centímetros de largura mais ou menos, beleza galera? Vou fazer aqui, vou começar a cortar aqui esse peixão Aqui ó, vou cortar aqui ó Direto para cá Essa parte Já saiu aqui, é como você vai certinho nesse corte E aqui eu vou girar por aqui, na cabeça dele ó Dar a volta aqui, vai cortar aqui Girar aqui por outro lado né Ó, cara branquinha né, também Queria agradecer a galera aí que está dando a força do canal aí O canal crescer Obrigado galera Se eu for mandar uma aberta para todo mundo aqui vai demorar no vídeo Certo galera, mas Muito obrigado aí pela força galera Fico muito contente com isso E isso faz que a gente trabalhe melhor né E aqui eu vou cortar aqui ó Vou pegar uma amareta minha aqui para tirar essa cabeça dele Vou cortar o ursinho Só sai se for assim Já gostei muito da carne dele aqui ó Eu vou dar um abraço para a galera do sushi aí Se você for Se eu já pulei também aí que faz sushi galera Um abraço Inscreva-se no canal aí para não perder os Os vídeos aí e as novidades Beleza Aqui eu separei a cabeça dele aqui ó Do corpo aqui ó Aqui eu vou abrir essa parte aqui separado Certo E essa daqui também Para não né São duas partes diferentes E a testícula dessa carne é diferente dessa daqui Certo galera Eu vou abrir essa daqui já Vamos tirar aqui o filézão do bicho Vou partir aqui ó Tem uma linha aqui ó Que ele vai Uma sequência que eu vou seguir aqui ó Até o meio da cauda aqui ó Tá vendo Quase se caminha Coisa linda Gostei demais 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 Top Para um belo do sushi Valeu a galera Obrigado pela dica aí pessoal Olha que coisa linda Muito top Isso aqui vai render bastante Né Dende bastante É um peixe que tem muita carne Né Vamos abrir aqui o peixe Para ver como é O que rende carne Aqui ó Vou guardar essa parte aqui Vou tirar mais esse filé Vou guardar essa metade do osso para amanhã Né Isso que vai usar hoje E essa parte aqui Eu vou separar também E deixar com a pé e com o osso Deixar já a pontinha Para Para ficar fresco aqui para amanhã Beleza galera A selinha aqui Que é durinha A costela dele né Agora vou Ligar aqui para tirar essa parte Da costela Né E aí E aí Aqui é a parte da barriga dele, costelona, olha que coisa linda, muito bom, topo demais, aqui eu vou tirar a costela dele agora, essa parte aqui, e essa carne dele aqui é bem mais fita, tá galera? Bem mais durinha, porém é mais gordinha também, essa parte é sempre mais gordinha, e é muito bonito, olha, é uma cor assim meio parecida com a do salmão, sei lá, só que mais claro, e aqui eu vou cortar em filé aqui para tirar a pele, para ficar mais fácil, ele é largo demais, então eu vou tirar certinho aqui o filézinho, olha, e agora vamos tirar a pele dele, o filé, para mostrar aqui o filé sem a pele, olha, com a pele e sem a pele, quer ver? Olha que coisa linda, bem para o filé, tirar aqui do outro, parece muito com o salmão, com essa parte bem na próxima da pele, olha, parece com o salmão a pele dele, certo? Peixe muito bom, e agora eu vou tirar aqui a outra parte aqui da, da barbatana dele aqui, para ver a textura da carne de chão, valeu muito a pena eu comprar esse peixe, e de sabor deve ser maravilhoso, falaram que é muito bom de sabor, né? Cortar aqui agora essa parte aqui, olha, que eu vou tirar, seguir aqui, olha, aqui é o trasco tudo, e aqui tem pouca, tem essa carne aqui, olha, que eu vou abrir, abrir bem aqui no meio, né? Olha, que bonito! Deixa eu cortar aqui essa parte logo, para tirar esse osso dele aqui, que é muito grande. E aqui ele tem vários tipos de carne, galera, olha só, tem uma carne mais escurinha aqui, olha, aqui tem um osso que vem até aqui no fundo, então vai fazer aqui, olha, cortar essa carne aqui, por cima desse osso, olha, que é uma carne bem vermelha, normalmente essa carne aqui dos peixes é mais escura, próximo da cabeça desse osso aqui, olha, tá vendo, olha, aqui tem uma parte que seria uma parte meio de sangue, que são de peixe tem, e essa carne aqui é bem, bem linda, até parece que o fígado, olha para isso, aqui é uma parte de sangue, que normalmente todos os peixes tem essa parte de sangue, né, que eu não vou usar, mas essa parte aqui, olha, olha que coisinha linda, parece uma... E aqui, galera, tem as partes dele, olha, parece um atum, idêntico ao atum, olha, linda demais, aqui é a parte de sangue que o outro peixe tem, né, aqui eu vou tirar fora, essa parte, aqui tem umas fibrazinhas, e aqui, olha, aqui é uma parte mais mole, mas aqui, olha, essa parte mais firme aqui, olha, e essa daqui, olha, dá para fazer sushi, sashimi, está vendo que ela é bem, bem bonita, essa parte aqui eu vou tirar para jogar fora, que é a parte de sangue do peixe, olha, o ursinho aqui, né, aqui eu vou jogar fora, certo? Alguns comem também, mas não gosto não, mas essa parte aqui, olha, dá um sushi legal, viu, muito diferente, deve ser muito bom também de sabor, viu? E agora aqui eu tenho uma carapaça aqui de osso, muito grande aqui, olha, eu vou ter que dar um jeito de criar essa carne aqui agora, olha, vou tirar aqui assim, olha, aqui dá para ver que aqui é gelatinoso, aqui tem carne, aqui também tem aqui, é mais osso, olha, Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar por aqui devagar, pegando o urso, olha, vou seguir o urso, sempre o urso, olha, descolando aqui, e aqui é só girar aqui, olha, aqui tem mais um urso aqui que eu tenho que cortar aqui, olha, pronto, já foi, vamos seguir aqui agora, olha que peça de carne linda, olha, e é tudo igual aquela lá, olha, tudo igual essa aqui, olha, parece com um atum, e essa daqui, olha, aqui é só osso, olha, dá para fazer um remo em automático, se tiver perdida em automático, dá para pegar esse peixe e usar para fazer um remo, aqui tem um pouquinho aqui ainda, mas é bem, é mais osso mesmo, certo? para quem abriu da primeira vez eu seco, tá vendo? Agora vamos tirar aqui essa pedra desse aqui, né? Já estava, senão, o card, vai perder. E agora, ela tem aqui um couro grosso, olha, couro grosso, e aqui é mais carne, tá vendo? Então eu vou ter aqui, olha, procurar seguir aqui essa linha, olha, couro, sem danificar a carne do peixe, olha, vou separar essa peça aqui dessa outra, que aqui é uma carne diferente, olha só, vou tirar só uma vermelha aqui, olha, que coisa linda, viu, cara? Aqui vou tirar essa parte escura também dessa daqui, né, que eu não vou usar ela, mas é só essa mais, que tem a cor de ator. Galera, se vocês quiserem ver peixe diferente aí, tem vários vídeos do meu canal aí, tem quinhentos e poucos vídeos aí, galera, para vocês, tá? E olha que peça ainda, galera, aqui é só dar uma limpadinha, para ter essas cartilagens aqui, tem uma bela peça de peixe aqui, olha, maravilhosa. E aqui dá para cortar também mais aqui, olha, que aqui, olha, aqui é cartilável, mas aqui tem carne ainda, olha, aqui você dá para cortar aqui assim, olha, e com a carne mais durinha aqui, você pode fazer o quê? você pode grega ela, aqui é um couro grosso, olha, também dá para comer assado, se der essa parte, certo? Ela é bem gelatinosa, olha, que eu vou tirar aqui. Muito cuidado com a faca, para cortar a mãozinha. Eu creio que essa parte só dá para comer, se for assado mesmo, na churrasqueira. Olha, ela é bem mais durinha, mais fibrosa, certo? Então aqui, o peixão belo, dá para aproveitar bastante a carne dele, certo? Tem que saber usar, senão você não souber cortar, você vai estragar o peixe, então, tem que saber, na hora que vai cortar o peixe, tem que seguir os ossos dele, né? A parte de osso, para evitar o desperdício, né? Galera, senão o peixe que é barato, acaba saindo caro, certo? Vamos lá aqui, tem aqui, olha, a diferença de carne de um peixe só, está vendo? Olha, todas as carnes dele, a diferença de cores, bem escuro que eu já joguei fora também, e essa daqui, belo de um peixe, ou seja, tem carne, tem, parece, tem carne de atum, parece carne de garopa, essa região aqui do lombo aqui, ó, parece carne de garopa, e aqui parece uma carne de, parece uma carne daquela, da cavala branca que eu fiz no vídeo anterior, né? Muito boa, show de bola galera, é um peixe maravilhoso, gostei muito, certo? Inscreva-se no canal aí, para dar aquela força, certo? E até o próximo vídeo, arigato!